Música Guilherme Ribeiro, Wagner Cachaça, Fabiano, Jair, Aldeia do Libaste, Antifavela da Praia Música Estamos no Bar do Uri, desde 1973 Música Quando a esperança de uma noite que acabou Me trouxe coragem para viver mais E a promessa que já se terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô pensado de sol Eu penso a sentir calor Enquanto eu só dar me peço todo que você Brilha a tepidagem, sorrindo a cor Só me peço amor e paz De tua noite Eu penso em você Dentro do meu amor te amar Vai! Quando você se for chorei 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 É Agosto com favela na praia Música Leve, Ribeiro, Wagner, Caixão, Salve 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 Estamos gloridos desde 1973 Quando você chegou, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Gilebre Ribeiro Fabiano Jair Percussão, carro Olhando no baixo Tô aí vivendo a vida, seguindo meu estilo, protegei da minha sigla, rap é minha cara, Samba é minha vida, e eu tudo cantei, eu cantei, intervalo, opa, do fim com palma, onde também foi meu professor, eu não sou otário, aprendo com chorão, a sintonia faz de sangue, o sangue faz de mal, eu comigo então, eu liga pelo então, nós somos tudo vagabundo e eles são tudo fusão, eu sou família tia librau, do meio velho da neblã, quem não conhece o caixão não tá me cantando, eu rap no sangue, eu busquei na memória e diz pra mim, você quer minha amizade? Você tem que provar pra mim, quem é você de verdade? Se tamo juntos até o fim, ah, porque eu não quero do meu lado é que eu não confiei em mim, não, porque eu não quero do meu lado é que eu não confiei em mim, vai! Mas eu estou ficando louco, ó, o mundo vai mal, a situação de se ver, é que os refletos virão, os tentam se salvar, os tentam se matar, e no final do jogo, quero ver o que vai dar lá, eu olho aqui pelo quadro, vejo a foto desfocada, nessa vida já se fojo, vários camarada, nem bem que faz falta, ó, o peso é revado, a vontade do carmaio, a saudade sempre manda, a vida me ensinou a dar valor pras pessoas, ver o lado positivo, elas devem ser boas, mas tem gente que é das coisas e usa as pessoas, tem gente que não sabe que é bizarro e nem resposta, Paga a bunda é foda, pisa pra caralho, bata se não, tu briga, cara fora do baralho, sai de perto, meu Deus, Bianca é tentação, mas não me deixo amarrar, o teu sozinho é um moinho não! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.